Olha, a tua ideia é realmente muito boa, me surpreendi. Tu te atrapalhou um pouquinho na hora de ler ali, mas eu entendi o total. Eu achei muito legal essa ideia de reutilizar. E a tua ideia, Clara, como é que é? Nossa, eu achei muita coincidência. Também, reutilizar foi a primeira coisa que eu pensei quando a gente estava falando nesse assunto de sustentabilidade. Foi muita conexão, muita coincidência. Só que a única diferença minha é que eu pensei mais pro lado da moda, sabe, professora? Vou explicar um pouquinho melhor. Porque a moda, ela tá presente na vida de todos nós, por mais que tenha gente que se considere fora dela. E a moda causa essa vontade de consumir desenfreadamente, as tendências lançadas e tudo mais. Então, por isso, eu acho muito legal a gente pensar voltado por esse lado também. Porque além das coisas ruins que esse consumo desenfreado traz pro meio ambiente, tem também a questão social do trabalho escravo, que isso é muito importante trazer também. A indústria da moda lida com casos de trabalho escravo em vários países. E isso resulta em condições de trabalhos precários pra várias pessoas, em jornadas exaustivas, em salários desleais. E aí, com isso, as indústrias querem produzir desenfreadamente, porque o comprador final, ele tem essa necessidade de tendência, de comprar, 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 sem, às vezes, nem saber a procedência de onde veio aquela peça. Então, a minha ideia é essa, é justamente reutilizar as roupas que iriam pro lixo, customizando elas. E aí, a gente pode dar várias dicas de customização baratas, e pra reformar aquela roupa aqui fora, pra gente não ter necessidade de ficar comprando mais. Porque, às vezes, a gente pode fazer uma coisa que a gente vê nas lojas, a gente mesmo, e com a nossa personalidade. E aí, com isso, a gente incentiva as pessoas a reutilizarem. E a gente consome um pouco mais consciente de roupas. Parabéns! Adorei a ideia das duas. Vocês duas se puxaram, meninas. Estão de parabéns. Mas a gente vai usar a ideia da Clara. A gente nunca teve na nossa escola, nessa matéria, um assunto sobre moda. E, vista desse ponto de vista, eu achei genial. Então, todas do grupo, Clara, Patrícia, Joana e Roberta, vão fazer sobre esse assunto, tá? Sobre a customização. Muito bem, meninas. Parabéns. Clara, adorei. Show de bola. Só toca a ficha nesse assunto, tá? Vou ajudar os outros grupos agora. A minha ideia tá genial. Isso não é justo. Não é justo que fiquem com essa ideia aí, dessa daí. Patrícia. Eu falei de reutilizar, de usar papelão, caixa de leite vazio, essas coisas. Que pobre, adora fazer. Quer dizer, enfim, eu fiz tudo de reutilização. Eu tive essa baita ideia genial. Então, eu não vou fazer esse trabalho. Saco. Não quero fazer isso fora desse jeito. Patrícia, não adianta vocês ficarem nesse clima de desavença. Todas as ideias foram muito boas. Tanto a tua, como a da Clara. Eu preferi optar pela da Clara, porque eu acho que combina com o grupo de vocês. Vocês são jovens, falam sobre moda. Eu achei muito legal essa ideia de reutilizar, mas com essa ideia das roupas ficou melhor ainda. Então, vocês vão juntar as duas ideias e vai ficar um trabalho perfeito, entendeu? E esse é o momento de vocês se unirem para fazer um trabalho muito bom. Porque vocês vão apresentar para outras pessoas, para as outras turmas também. E vai ser o nome de vocês que vai ficar ali. Não vai ser o nome só da Clara, ou só da Roberta, ou só nada disso. É o de vocês todas. Então, vocês têm que se unir e fazer um trabalho bem feito, tá? Vai ser as duas ideias misturadas, na verdade. Porque a gente vai reutilizar e vai falar sobre moda. E outra, eu quero um clima muito bom entre vocês, porque nas outras semanas, nos dias que tiverem essa aula, vocês vão sentar juntas até acabar esse projeto. Meninas, vai ser assim sempre, eu que sou a professora aqui, e eu que estou mandando, e vai ser dessa forma. Se vocês não se dedicarem e continuarem assim, eu vou tirar a nota do trabalho de vocês. E esse trabalho é muito importante. Para todos os grupos, eu estou pedindo quatro tópicos. Como coincidiu de vocês quatro ficarem juntas, vai ser praticamente um tópico para cada um. Então, cada uma de vocês vai customizar uma roupa, uma peça de roupa, e vocês vão dizer a história dessa roupa. Como foi o processo de customização dessa determinada peça, quais os materiais que vocês utilizaram, e qual é a importância, na sua opinião, de fazer a customização para um consumo consciente. Mas assim, ó, lembrando que pra mim não interessa quem vai fazer qual customização. O que me importa é que todas façam, todas trabalham bem, e uma ou duas só de vocês que vai apresentar o trabalho, tá? Mas eu sei que todas vão fazer. Então, vocês têm que ser unidas. Não vai me interessar qual que fez a customização melhor que a outra, nem nada disso. Então, é isso aí, meninas. Anotem as ideias de vocês. Eu vou ali ajudar os outros grupos, e qualquer dúvida vocês me chamem, tá bom? Obrigada, professora. Tá, vai lá. Tá, gente. Seguinte. O que a gente vai fazer? O que cada uma vai fazer? Eu tive uma ideia. A gente, quando chegar em casa, hoje, já vai olhar no nosso roupeiro o que a gente quer customizar. Cada uma vai pegar uma customização pra fazer. Boa ideia. Então, a gente olha e debate, mais ou menos, na próxima aula, a gente traz as ideias do que cada uma quer fazer, pra gente não fazer peças totalmente iguais uma da outra. E aí, cada uma vai dando a sua ideia, e já pesquisa o que que quer fazer com aquela peça certinho, pra gente trazer tudo anotadinho, e, em cima disso, fazer o nosso projeto uma coisa bem legal, e pesquisar a matéria-prima, pesquisar os materiais que a gente vai utilizar, e tudo mais. Então, hoje mesmo, quando a gente chegar em casa, a gente já faz essa limpa pra tratar pra próxima aula. Olha aqui, ó, Clara. Se tu acha que tu vai mandar nesse trabalho, nesse grupo, tu tá muito enganada, tá? Eu faço o que eu quero, só o que eu faço. Achei que manda, acha que é a popular, que é a dona do grupo. Ai, só que puder beber assim, né? Tipo, por favor, só que faltava, né? Joana, já vai bater pro tesouro, vamos vindo lá, que eu tenho mais o que fazer, eu não ganho mais o que fazer. Mesmo essa gente insuportável, ó, que se acha? Só que não pode. Ai, Clara, eu tô vendo que esse trabalho vai ser mais difícil do que a gente imaginava. Ai, Joana, eu não vou admitir isso, que a Clara tá aqui querendo mandar no grupo. Olha só que fojo, ela querendo mandar o que cada uma de nós vai fazer. Ai, sério, eu tô por aqui. Oi, Patrícia. Oi, Joana, vocês não devem me conhecer, o meu nome é Emily, eu sou da turma do lado ali. Patrícia, eu estive falando com um aluno novo, ele é meu colega, vocês estavam falando sobre sustentabilidade, tu tava pedindo ajuda pra ele. Eu queria te dizer que eu entendo bastante sobre o assunto, se tu quiser a minha ajuda, você serve isso aqui no momento. Hã? Nada. Bom, então se precisar de ajuda, olha só, eu já tenho várias ideias sobre sustentabilidade. É lógico que eu não preciso de ajuda, eu sou muito inteligente. Nosso trabalho já tá praticamente todo formulado, ele vai ser sobre impactos ambientais causados pela indústria da moda. Isso. E então agora sai daqui, porque a gente precisa se concentrar pra fazer esse projeto, tá? Uau, que assunto maneiro, Paty. Mas, então tá bom, qualquer coisa se precisar de ajuda é só me chamar, tá? Tchau, vou lá pra não atrapalhar vocês. Isso, tchau, tchau. Show. Aff, quem é que precisa de nerd e brega pra alguma coisa? Meu foco agora é me vingar da cara. É armar alguma coisa que a gente possa fazer pra ela ver que não manda em nada. Não é essa. Tá se achando só porque a professora gostou do trabalho dela. Joana, eu acabei de ter uma ideia. Olha só, como a professora falou que nosso trabalho tem que ser feito por quatro itens, então a gente finge que vai fazer tudo que ela mandou, a gente finge que pensou melhor no intervalo e aí, na hora, a gente não faz. Então elas vão se obrigar a fazer a nossa parte, porque o professor deixou bem claro que não interessa quem vai fazer o quê, que é só pra todas apresentarem. Então elas vão fazer, a gente deixa tudo nas custas dela, a gente finge que vai fazer o que ela manda, mas na hora a gente não vai fazer nada. E aí vai ficar em cima da hora, vai ficar apavorada e as duas vão ter que se virar sozinhas e a gente vai fazer as partes delas e as nossas partes, tudo em cima da hora. Como elas são muito certas, é óbvio o que elas vão fazer. E aí a gente vai ganhar nota nas custas delas. Legal! Legal, né? Tá. Então agora a gente vai voltar no intervalo, finge que a gente pensou melhor e que é melhor fazer tudo o que ela mandou. Não finge que nada aconteceu, né? Mara, Roberta, a gente pensou melhor e vocês têm razão. A gente tem que fazer o trabalho direito, né, Juana? Verdade. E então a gente decidiu que a gente vai fazer isso que a cara sugeriu, cada uma vê uma customização, porque são quatro itens pra esse trabalho, né? São quatro itens muito importantes. Como a professora falou, a gente tem que se unir e, enfim, então hoje a gente já vê isso. E a gente se empenha pra dar tempo, né? Porque o prazo pra esse projeto é bem curto e a gente tem vários trabalhos pra fazer. Então tudo certo. É bom que vocês caíram na real. Então assim a gente faz o trabalho logo, vai ficar um trabalho bem bacana, a gente vai poder passar essa mensagem que é bem legal pras pessoas, pros outros alunos das outras turmas e, enfim, vai ficar bem legal. Tchau. Tchau.